Conto uma mentira. Redação. 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 Lendar. 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 Decorares. 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 Mar. 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 Refeição. 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 Um. 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 Dragão. 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 Era. 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 Buraco. 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 Conto uma mentira. Conto uma mentira. Redação. Redação. Lenda. 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 Decorar. 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 Mar. Mar. Refeição Refeição Um Um Dragão Dragão Era Buraco Buraco Inteligência 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 Milagre 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 Camisola 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 Entrares 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 Castanho 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 Banco 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 Pedra 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 Banco 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 Espero Três 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 Inteligência Inteligência Milagre Milagre Camisola Camisola Entrar Entrar Castanho Castanho Banco Banco Pedra Pedra Branco Branco Espero Espero Três Três Ruga 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 Ónibus 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 Lua 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 Ciúmes 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 Acertar 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 Reparar 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 Clima 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 Aplaudir 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 Adormecido 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Ruga Ruga Ônibus Lua Lua Ciúmes Ciúmes Acertar Acertar Reparar Reparar Clima Clima Aplaudir Aplaudir Adormecido Adormecido Morrer de fome Morrer de fome Glória 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 Borboleta 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 Rã 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 TEMPO 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 Estacionamento 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 Teoria 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 Mobília 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 Substição 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 Cão 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 Tesouras 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 Glória Glória Borboleta Borboleta Rã Rã Tempo 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 Estacionamento 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 Teoria Teoria Música Mobília 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 Supersla Substição Cão Cão Tesouras Tesouras Tópico 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 Cintura 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 Evitar 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 Pescoço 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 Vieta 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 Movimento 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 Sistema 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 tópico, tópico, cintura, cintura, evitar, 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 pescoço, pescoço, dieta, dieta, desistir, desistir, movimento, movimento, garrafa, garrafa, sistema, sistema, colar, colar, pato, 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 danificar, 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 cientista, 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 Ligar 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 Braço 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 Milho 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 Castelo 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 Opinião 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 Explicação 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 Cereja 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 Pato Pato Danificar Danificar Cientista 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 Ligar 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 Braço Braço Milho Milho Castelo 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 Opinião Opinião Explicação Explicação Cereja 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 Espaço Cereja 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 Bruxa Lábio 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 Ponto 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 Peito 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 Veneer Veneer Reunir Reunir Justiça 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 Leraira 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 Vocação Divertido 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 Bruxa Lábio 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 Ponto Ponto Peito 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 Lareira Vocação Vocação Divertido Divertido Classificação 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 Mês 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 Arquiris 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 Relance 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 Supermercado 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 Caracol Carracol Caracol Caracol Confiança 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 País 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 Veículo 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 Prosa 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 Classificação Classificação Mês Mês Arquiris Arquiris Relance Relance Supermercado Supermercado Caracol 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 Confiança Confiança País País Veículo 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 Prosa 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 Maçante 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 Escritório 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 Dedo 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 Largura 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 Fadiga 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 Ansioso 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 Lago 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 Pente 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 Motorista 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 Dificuldade 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 Maçante 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 Escritório Escritório Dedo Dedo Largura Largura Fadiga Fadiga Ansioso Ansioso Lago Lago Pente Pente Motorista 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 Dificuldade 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 Erro 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 Cerco 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 Vidro 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 Lobo 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 Profundidade 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 Velho 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 Parceria 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 Vizunhança 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 Igreja 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 Crescimento 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 Erro Erro Cerco 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 Vidro Vidro Lobo 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 Profundidade Profundidade Velho Velho Parceria 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 Vizunhança 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 Igreja 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 Crescimento Crecimento Crescimento Preders 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 Projeto 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 Golpe 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 Círculo 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 Mosca 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 Nevado 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 Unha 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 Década 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 Quinta-feira 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 Julho 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 Perder-se Perder-se Projeto Projeto Golpe Golpe Círculo Círculo Mosca Mosca Novav Novav Unha Unha Década Década Quinta-feira 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 Julho Julho Comum 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 Transbordar 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 Irmã 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 Historiador 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 Andorinha 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 Guardiap 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 Can tuots Can tuots Can tuots canto todo fluxo 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 durante 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 gastar 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 comum transbordar transbordar irmã historiador historiador andorinha andorinha guardenapo guardenapo cantor cantor fluxo fluxo durante 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 gastar 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 scene bravura 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 ar с lar ar ar las Largo Largo Mapa 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 Legal 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 Mantaiga 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 Escola 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 Violino 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 Universidade 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 Segredo 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 Preparar 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 Bravura Bravura Largo Largo Mapa Mapa Legal Legal Manteiga Manteiga Escola Escola Violino Violino Universidade 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 Segredo Segredo Preparar Preparar Sujeito 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 Gentil 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 Fogo 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 Clômetro 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 Galeria 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 Mente 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 Desajo 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 Chave Sujeito Sujeito Gentil Gentil Fogo Fogo Clômetro Clômetro Galeria Galeria Bateria Bateria Mentes Mentes Dezežu Dezežu Faço Faço Sao 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 Imenso 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 Errado 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 Secretário 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 Continuar 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 Discutir 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 Instrutivo 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 Razo 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 Ampla 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 Chá Chá Imenso 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 Nadar Nadar Errado Errado Secretário Secretário Continuar Continuar Discutir 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 Instrutivo 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 Razo Razo Ampla 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 Diminuir 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 Perdo Perto 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 Já 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 Coupa 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 Toana 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 Toalha Inteleto 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 Acidente 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 Hoje em dia 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 Persuadir 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 Fábula 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 Diminuir 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 Perto Perto Já 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 Culpa 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 Toalha Toalha Fábula 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 Persuadir Fábula Fábula Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Desenhar 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 Relâmpago 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 Educado 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 Noite 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 Carimbo 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 Comédia 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 Incomodar 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 Zilão 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 Vida do pé Desenhar Desenhar Relâmpago Relâmpago Educado Educado Noite 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 Carimbo 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 Comédia 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 Incomodar 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 Violão 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 Bonec de neve Bonec de neve Bonec de neve Palzinhos Palzinhos Alimentação 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 Alfaiate 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 Sal 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 Doces 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 Perfeito 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 Ganância 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 Arregua 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 Ar psych Aritmetica 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 Cozinhar 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 Pauzinhos Pauzinhos Alimentação Alimentação Alfaiate Alfaiate Sal Sal Doces Doces Perfeito Perfeito Ganância Ganância Arrégua Arrégua Arítmética 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 Cozinhar 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 Educação 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 Submarino 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 Vantagem, 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 rato, 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 regra. Regra, 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 evolução, 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 evolução. Relaxar, relaxar, relaxar. Relaxar, silbores. 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 Folha. 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 Educação. Educação. Submarino. Submarino. Texta. Texta. Vantagem. Vantagem. Rato. Rato. Regra. Regra. Evolução. Evolução. Relaxar. Relaxar. Silbores. Silbores. Folha. 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 Neutrum. 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 Escrever. 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 Civilização 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 Compositor 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 Cedo 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 Auditório 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 Cérebro 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 Sacrifício 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 Carteira 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 Diopardo Civilização Civilização Compositor Compositor Cedo Cedo Auditório Auditório Cérebro Cérebro Sacrifício Sacrifício Carteira Carteira Estádio 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 Ingrim 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 Cére Cáre 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 Egonía Agonia 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 Preconcrito 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 Nação 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 Construção 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 Semáforo 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 Fortuna 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 Otono 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 Estádio Estádio Ingrim Ingrim Quer 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 Agonia Agonia Preconceito Preconceito Nação 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 Construção Construção Semáforo Semáforo Fortuna 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 Júpiter Pesadelo 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 Descente 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 Diferente 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 Chão 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 Meleu 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 Gênio 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 Corrente 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 Abaixo 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 União 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 Júpiter Júpiter Pesadelo Pesadelo Descente Descente Diferente Diferente Chão Chão Melão Melão Gênio Gênio Corrente Corrente Abaixo Abaixo União União Propriedade 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 Hora 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 Preocupado Aceita 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 Tia 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 Chapéu 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 Quase 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 Coisa 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 Partida 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 Armadilha 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 Propriedade Propriedade Hora Hora Preocupado Preocupado Aceita Aceita Tia Tia Chapéu Chapéu Quase Quase Coisa Coisa Partida Partida Armadilha Armadilha Tepino 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 Mar Aftar 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 Arranha-se-eu Inteligente 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 Grama 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 Rico 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 Me Me Mi Mi Quadra 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 Luxo 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 Capino Capino Derramar 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 Afetar Afetar Arranha-se-eu Arranha-se-eu Inteligente 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 Grama Grama Rico 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 Min quadra quadra luxo luxo conhecimento 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 aviante 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 contemporâneo 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 astronauta 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 urígei 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 Ponto. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Propósito. 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 Preto. 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 Poema. 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 Conhecimento. Conhecimento. Aviante. Aviante. Contemporâneo. Contemporâneo. Astronauta. Astronauta. Origem. Origem. Ponto. Ponto. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Propósito. Propósito. Preto. Preto. Poema. 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 Rotina. Rotina. Desgraça. 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 Desgraça Língua 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 Adulto 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 Abril 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 Queimar 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 Rhinoceronte 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 Salido RECOMMENDO 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 Cortesia. Cortesia. Rotina. Rotina. Desgraça. Desgraça. Língua. Língua. Adulto. Adulto. Abril. Abril. Queimar. Queimar. Rhinoceronte. Rhinoceronte. Solidou. Solidou. Responsabilidade. Responsabilidade. Dom. Dom. Dó. Dó. Sultrar. 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 Grosso. 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 Espelho. 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 Tuão. 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 Juquita. 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 Viagem. 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 Auto. 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 Hostilidade. 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 Seco. Seco 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 Dom Dom Sultrar Sultrar Grosso Grosso Espelho Espelho Teão Teão Juquita Juquita Viagem Viagem Alto Alto Hostilidade Hostilidade Seco Seco Seguro 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 Pica Pau Pica Pau Pica Pau Pica Pau Pica Pau Pica Pau Personagem 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 Velozes 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Junte-se 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 Junte-se. Aventura. 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 Instrumento. 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 Sonho. 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 Parada. 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 Seguro. Seguro. Pica-pau. 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 Personagem. Personagem. Velozes. Velozes. As vezes. As vezes. As vezes. Junte-se. Junte-se. Aventura. 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 Instrumento. Instrumento. Sonho. Sonho. Parada. Parada. Período de Férias. Período de Férias. Período de Férias. Falhou 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 Leve 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 Vela 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 Bravo 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 Embergir 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 Sabedoria 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 Piramide 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 Mamei 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 Amarelo 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 Período de férias Período de férias Falhou Falhou Leve Leve Vela Vela Bravo Bravo Embergir Embergir Sabedoria Sabedoria Pirâmide Pirâmide Mamãe Mamei Amarelo 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 Proteger 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 Luta 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Febre 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 Literatura 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 Mocciaria 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 Vermelho 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 Centímetro 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 Profundo 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 Médico 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 Proteger Proteger Luta Luta Em geral Em geral Febre Febre Literatura Literatura Morciaria Morciaria Vermelho Vermelho Centímetro Centímetro Profundo Profundo Médico Médico Criatura 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 Resoluto Resoluto Resoluto, Resoluto, Mão, 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 Adicionar, 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 Proveja, 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 Acontecer, 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 Lançar, 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 Minuto, 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 Despesa, 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 Cantina, 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 Criatura, 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 Resoluto, Resoluto, Mão, Mão, Adicionar, Adicionar, Proveja, Proveja, Acontecer, Acontecer, Lançar, 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 Minuto, Minuto, Despesa, 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 Cantina, Cantina, Placa, 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 Concha, 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 Concha Furioso 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 Abrir 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 Detalhe 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Explorar 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 Ipe 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 On the On the On the On the On the Presidente 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 Placa 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 Concha 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 Furioso 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 Abrir 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 Detalhe 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 Nave espacial Nave espacial Explorar 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 Corredor Especial 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 Ampliar 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 Gravitação 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 Voar 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 Solteiro 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Ajuda 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 Espécis 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 Esvaziar 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 Corredor Corredor Especial Ampliar 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 Gravitação Gravitação Voar Voar Solteiro Solteiro Caixa de Correio Caixa de Correio Ajuda Ajuda Espécis 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 Esvaziar 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 Estufa Favor 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 Osso 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 Oso Retinham 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 Gatinho Uniforme 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 Alface 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 Generosidade 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 Calção 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 Alegre 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 Carteiro 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 Estufa Estufa Favor Favor Osso Osso Gatinho Gatinho Uniforme 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 Alface 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 Generosidade Generosidade Calção Calção Alegre Alegre Carteiro Carteiro Voneca 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 hoseca Boneca Serão 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 Trabalhos 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 Fruta 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 Estrangeiro 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 Genela 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 Atrás 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 Coro Coro Ambição 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 Qualidade 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 Boneca Verão Verão Trabalho Trabalho Fruta Fruta Estrangeiro Estrangeiro Genela Genela Atrás Atrás Couro Couro Ambição Ambição Qualidade Qualidade Torção 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 Cessar 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 BEM-Estar 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 Tartaruga 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 Cubo 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 Padronizar 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 Tumulto 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Músico 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 Cajun 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 Turção Turção Cajun 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 Bem-estar Bem-estar Tartaruga 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 Cubo 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 Padronizar 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 Tumulto 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 Pasta Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Músico 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 Queijo 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 Enigma 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 Animal 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 Orgulhoso 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 Sanduíche 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 Sanduís Economia 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 Picante 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 Carro 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 Insistir 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 Campanha 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 Wats 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 Enigma Enigma Animal Animal Orgulhoso Orgulhoso Sanduís Sanduís Economia 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 Picante 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 Carro Carro Insistir 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 APARTAMENTO APARTAMENTO MÉTODO 1 MÉTODO 1 MÉTODO 1 MÉTODO 1 TREINADOR 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 SUL 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 PASSEIO 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 PROVERÊNCIA 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 Baixo Simpatia 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 Precioso 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 Período 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 Apartamento Método 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 Treinador Treinador Sul Sul Passeio Passeio Proverência Proverência Baixo 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 Simpatia 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 Precioso 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 Feio 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 Violento 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 Acima 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 Pogada 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 Calendário 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 Lindo 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 Café 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 Tocar 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 Pedeiro 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 Calzinho 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 Feio 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 Violento Acima Pogada Calendário Calendário Lindo Lindo Café Café Tocar Tocar Cadeiro Barco 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 Conhecer 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 Forno 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 Tráfego 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 Surpresa 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 Muito 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 Aranha 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 Março 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 Construir 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 Ouvan 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 Forno Forno Tráfego Tráfego Surpresa Surpresa Muito Aranha Aranha Março Março Construir Construir Uva Perseverança 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 Pesado 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 Plano 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 Turunuzelo 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 Multidão 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 Engenheiro 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 Rocha 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 Imagina 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 Elegância 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 Corre 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 Corre, corre, perseverança, perseverança, pesado, pesado, plano, plano, tornozelo, tornozelo, multidão, multidão, engenheiro, engenheiro, rocha, imagina, imagina, elegância, elegância, Corre, corre, torta, 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 novo, 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 simbolizar, 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 de praia, de praia, de praia, de praia, vumvairo, 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 estante, 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 superar, 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 permissão, 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 Permissão Escolher 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 Professor 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 Torta Torta Novo Novo Simbolizar Simbolizar De praia De praia Bombeiro Bombeiro Estante Estante Superar Superar Permissão Permissão Escolher Escolher Professor 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 Fresco 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 Esfera 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 Repetir Irmão 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 Violinista 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 Base 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 A final de semana A final de semana A final de semana A final de semana Casa 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 P P P Pé Pé Natureza 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 fresco Fresco Esfera Esfera Repetir Irmão Violinista Base A final de semana A final de semana Casa Casa Pé Pé Natureza Natureza Oficial 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 ginásio puxar 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 comprimento 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 borda 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 fígado 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 melancia 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 avô 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 oficial oficial palco 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 viabo 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 puxar puxar comprimento 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 borda borda fígado 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 definição 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 acho 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 discernimento 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 lembrar 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 amizade 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 faca 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 unânime 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 filha 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 acreditam 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 definição definição Acho Acho DICERNIAMENTO DICERNIAMENTO LEMBRAR LEMBRAR AMIZADE FACA FACA UNÂNIME UNÂNIME CONTRASTE FILHA FILHA ACREDITAM ACREDITAM ESTUPIDO 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 GIGANT 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 PESSIVEL SOBRANÇALHA 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 FICÇÃO 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 Cerveja 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 Chato Cerveja Quieto 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 Nariz 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 Concentrado 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 Estúpido Estúpido Gigante Gigante Possível Possível Sobrancelha Sobrancelha Ficção Ficção Cerveja Cerveja Chato Chato Quieto Quieto Nariz Nariz Concentrado Concentrado De várias De várias De várias De várias De várias Afiado 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 Privilégio 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 Hipopótamo 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 Condutor 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 Visão 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 Refúgio 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 Capacete 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 Tarde 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 Minguem 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 De Várias De Várias Afiado Afiado Privilégio Privilégio Hipopótamo 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 Condutor Condutor Visão Visão Refúgio 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 Capacete 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 Tarde tarde Ninguém Ninguém Friado 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 Vitória 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 Mãe 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 Perdoar 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 Navio 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 Lavo 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 Ouvir Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Introduzir 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 Ciência 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 Foto 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 Friado Friado Vitória 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 Mãe Mãe Perdoar 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 Navio 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 Lavo 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Introduzir Introduzir Ciência 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 Foto Foto Econômico 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 Arquiteto 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 Poder 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 Seu 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 Pele 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 Recioso 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 Parece 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 Pumão Pulmão 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 Osso 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 Abacaxi 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 Económico Económico Arquiteto Arquiteto Poder Poder Seu Seu Péle Péle Recioso Recioso Parece 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 Pumão Pumão Osso 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 Abacaxi 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 Uralha 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 Prática 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 Bárbaro 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 Ainda 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 Avô 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 Anual 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 Saia 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 Patrão 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 Ventoso 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 Cego 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 Uralha Uralha Prática 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 Bárbaro 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 Ainda 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 Saia Avô 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 Anual Avô Anual Anual Azão Saia Saia Patrão Patrão Ventoso Ventoso Cego Hábito 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 Dancerino 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 Conduzir 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 Motocicleta 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 Sujo 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 A fruguete A fruguete A fruguete A fruguete Junho 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 Iltronicum 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 Fábrica 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 Bahia 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 Hábito Hábito Dancerino Dancerino Conduzir 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 Motocicleta 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 Sujo Sujo A frugue A fruguete Junho 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 Ultronicum Electrónico Fábrica Fábrica Bahia Bahia Advogado 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 Público 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 País 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 Média 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 Cabeça 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 Contudo 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 Lagoa 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 Média Cabeça Cabeça Contudo Contudo Lagoa Lagoa Restringir Alegria Alegria Choque Choque Fúria 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Esquerda 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 Enfermeira 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 Ganhar 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 Cinco 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 Girafa 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 Função 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 Monumento 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 Abvençoe 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 Fúria 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Esquerda Esquerda Enfermeira 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 Girafa Função Monumento Abvençoe Abvençoe Trimestre 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 Túnel 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 Limpar 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 Caridade 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 CoraSound Coruja 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 Fumaça 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 Fácil 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 Sopa 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 Fera 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 Pogar 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 Trimestre Trimestre Túnel Túnel Limpar Limpar Caridade Caridade Coruja Coruja Fumaça 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 Fácil 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 Sopa 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 Fumaça 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 Fevereiro Fevereiro Bilhete 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 Pompa 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 Longe 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 Agência dos Correios 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 Pausa 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 Calamidade 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 Capaz 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 Dia 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 Recomendar 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 Fevereiro Fevereiro Bilhete Bilhete Pompa Pompa Longe Longe Agência dos Correios Agência dos Correios Pausa 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 Calamidade 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 Capaz 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 Dia 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 Recomendar Recomendar Cobertura 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 Aumentar 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 Alcance 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 Elogio 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 Pai 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 Gumbiar 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 Autor 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 Salto, 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 salto. Inveja, 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 inveja. Bolsa, 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 cobertura, cobertura, aumentar. Alcance, alcança. Elogio, elogio. Pai, pai. Bombear, bombear. Autor, autor. Salto, salto. Inveja, inveja. Bolsa, bolsa. Excelente. 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 Emoção. 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 Abraço. 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 Promessa Vaidade 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 Rompas 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 Negligenciar 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 Fazenda 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 Crítica 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 Coragem 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 Excelente Excelente Emoção 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 Abraço Abraço Promessa 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 Vaidade 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 Rompas Rompas Negligenciar 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 Fazenda 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 Crítica 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 Coragem Coragem Sonolento 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 Meia-noite 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 Atitude 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 Mastigas 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 Abelha 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 Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Membro 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 Oceano 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 Robô 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 Ativo 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 Sonolento Sonolento Meia-noite Meia-noite Atitude Mastigar 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 Abelha Abelha Ónibus escolar Ónibus escolar Ónibus escolar Membro Membro Oceano Oceano Robô 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 Ativo Robô 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 Hipocrisia. Modo. 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 Negrau. 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 Mistério. 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 Demitir-se. 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 Pissageiro. 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 Caos Trem 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Hipocrisia Hipocrisia Mode Mode Negrau Negrau Mistério Mistério Demitir-se Demitir-se Pessageiro Pessageiro Nove Nove Caos Caos Trem Trem Em linha Rita Em linha Rita Avião 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 Propaganda 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 Vivo 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 Desprezo 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 Científico 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 Chateado 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 Onça Frequentemente 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 Desastre 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 Avião Avião Propaganda Propaganda Vivo Vivo Desprezo Desprezo Científico Científico Chateado Chateado Garçonete Garçonete Onça Onça Frequentemente Frequentemente Desastre Desastre Pintura 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 Crise Cris 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 Comendo 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 Procur 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 Olhar Olhar em volta Deleitado 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 Tormentoso 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 Exposição Exibição 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 Gerson 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 Pintura Pintura Cris Cris Comando 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 Procurar Procurar Olhar em volta Olhar em volta Deleitado Deleitado Tormentoso Tormentoso Exposição Exposição Exibição Exibição Guilherme Guilherme Seir 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 Timor 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 atividade 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 Política 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 Cansado 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 Suspeito 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 Cachecol 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 Provista 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 Sair Sair Temor Temor Reserva Reserva Atividade Atividade A rua A rua Política Política Cansado 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 Suspeito Suspeito Cachecol 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 Provista Revista Salve 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 Manhã Unificar 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 Barmulho 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 Helicóptero 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 Saúde 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 Leva 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 Revi 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 problems Revi 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 half Gavita, 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 Serviço, 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 Serviço. Salve, Salve, Manhã, Manhã, Unificar, Unificar, Barmulho, Helicóptero, Helicóptero, Saúde, Saúde, Léva, Léva, Restaureante, Restaureante, Gavita, Gavita, Serviço, Serviço, Advertir, 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 Facilmente, 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 Gravata, 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 Picnic, 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 Concurso, 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 Conserviço, Concurso, Concurso, Infância, Infância, Infância Infância Quantidade 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 Estação 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 Virar 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 Psicologia 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 advertir advertir facilmente facilmente gravata gravata piquenique piquenique concurso concurso infância infância quantidade quantidade estação virar virar psicologia psicologia retorna 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 resolver 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 artista 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 foco 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 coxa 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 cheiro 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 Triângulo 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 Conquista 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 Mágico 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 Banho 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 Retorna Retorna Resolver Resolver Artista Artista Foco Foco Coxa Coxa Cheiro Cheiro Triângulo 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 Conquista 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 Mágico Mágico Banho Banho, derrera, 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 derrera. Fome, fome, fome. Fome, moeda, 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 moeda. Polgás, polgás. 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 Biogum. 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 Tensão. 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 Dificuldades. Diamante. 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 Pequeno. 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 Presa. 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 Presa Derreira Derreira Fome Fome Moeda Moeda Polgar Polgar Biogum Biogum Tensão Tensão Dificuldades Dificuldades Diamante Diamante Pequeno Pequeno Presa Presa Desperdício 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 Val 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 Primavera 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 campo lixo 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 suave 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 mil 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 brilho 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 aluguel 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 documentário 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 desperdício desperdício Vale Vale Primavera Primavera Campo Lixo Lixo Suave Suave Mil Mil Brilho Brilho Aluguel Aluguel Documentário Documentário Electricidade 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 Vós 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 Desafio 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 Idiota 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 Símbolo 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 Aperto 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 Chevoso 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 Vaso 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 Religioso 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 Só 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 Eutricidade Eutricidade Voz Voz Desafio Desafio Idiota Idiota Símbolo Símbolo Aperto 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 Chevoso Chevoso Vaso 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 Religioso Religioso Só Só Colina 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 Cinto 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 Sinto Chuteiras 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 Ovelha 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 Pinista 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Centro 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 Pepele 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 Loucura 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 Fundição 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 Colina Colina Cinto 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 Chuteiras Chuteiras Ovelha Ovelha Pinista 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Centro Centro P térreo Carres Penista Chuteiras Chuteira Parliolizada Planta ар Cotevelo 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Caminhão 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 Máximo 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 Alma 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 Satisfeito 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 Noção 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 Efeito 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 Ocultar 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 Destruir-se 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 Cotevelo Cotevelo Cadeira de rodas Cadeira de rodas Caminhão Caminhão Máximo Máximo Alma Alma Satisfeito Satisfeito Noção Noção Efeito Efeito Ocultar Ocultar Destruir-se Destruir-se Ambulância 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 Compromisso 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 Lápis 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 Linha 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 Frango 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 Entrega Entrega entrega, 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 fita, 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 felicitar. Felicitar, felicitar, felicitar. Ambulância, ambulância. Compromisso, compromisso. Espiral, espiral, lápis, lápis, cinzento, cinzento. Linha, linha, frango, frango, entrega, entrega, fita. Fita, felicitar, felicitar. Lécuna, 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 Lécuna. Cartão-Pestal. 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 Afeição. 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 Torcer. 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 Permitir. 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 Gosto. 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 Sala de jantar. Sala de jantar. Sala de jantar. Sala de jantar. Curso. 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 Trombeta. 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 Pontapé. 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 Leicuna. Leicuna. Cartão-Pestal. Cartão-Pestal. Afeição. 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 Torcer. Torcer. Permitir. Permitir. Gosto. 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 Sala de jantar. Para que ? Ficiども. cursos. Deus adereçam. стрombeta. Elevante. daquela cor. Boa de estilosidade. Pontapé Feliz 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 Astuto 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 Vício 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Coração 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 Domingo 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 Piscadela 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 Ceveiro Coração Ceveiro 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 Batata Batata Esforço 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 Feliz Astuto Vício Vício Sala de aula Sala de aula Coração Coração Domingo Domingo Piscadela Piscadela Cheveiro Cheveiro Batata Batata Esforço Esforço Próprio 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 Nublado 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 Horrôn 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 Ebóbor 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 Tosse Tubarão 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 Lagarto 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 Caro 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 Montanha 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 Bode 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 Próprio Próprio Nublado Nublado Horror Horror Abóbora Abóbora Tosse Tubarão Tubarão Lagarto Lagarto Caro Montanha Montanha Bode Bode Repolho 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 Gato 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 Habilidade 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 Documento 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 Pessoa 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 URSO 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 APAGADOR 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 VIRTUDE 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 ALTURA 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 REPOLHO REPOLHO GATO GATO HABILIDADE HABILIDADE DOCUMENTO DOCUMENTO PESSOA 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 COELHO 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 URSO 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 APAGADOR 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 VIRTUDE 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 ENTRADA 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 a luna a luna a luna a luna a luna deserto 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 viado 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 guarda chuva guarda chuva guarda chuva guarda chuva existência 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 elementar 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 independência 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 ouve um ouve um ouve um ouve um entrada entrada televisão televisão aluna aluna deserto 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 viado 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 guarda chuva guarda chuva guarda chuva existência existência elementar 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 independência 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 ouve um ouve um ouve um ocidental 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 Estrada 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 Instinto 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 Guarda 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 Dezembro 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 Travesseiro 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 Pés 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 Quatro 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 Olhe para Olhe para Olhe para Olhe para Problema 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 Ocidental 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 Estrada Estrada Instinto Instinto Guarda 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 Dezembro 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 Travesseiro 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 Pés Pés Quatro Quatro Olho para Olho para Problema Problema Lento 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 Prosperidade 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 Tigela 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 Frustração 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 10.000 10.000 10.000 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Colocar 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 Vestido. 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 Maçã. 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 Lento. Lento. Prosperidade. Prosperidade. Tigela. Tigela. Frustração. Frustração. Tez mil. Tez mil. Em breve. Em breve. Colocar. Colocar. Parulhento. Parulhento. Vestido. Vestido. Maçã. Maçã. Colhaita. 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 Controversia. Controversia Camada 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 Leite Berna Perna 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 Célula 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 Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Bem Sustido Garagem 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 Completo 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 Beleza 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 Colheita Colheita Controversia Controversia Camada 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 Leite 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 Perna Perna Célula 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 completo Beleza Beleza Prata 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 Mito 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 Copum 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 Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Comida 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 Susto 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 Grosseiro 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 Dente 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 Tigre 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 Milha 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 Prata Prata Mito 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 Copo Copo Controlo Controlo remoto Comida Comida Susto Susto Grosseiro Grosseiro Dente Dente Tigre Tigre Milha Milha Raiva 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 Pescador 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 Microscópio 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 Detectar-se Detectares 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 Ouro 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 Homenagem 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 Nativo 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 Parque 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 Puerco 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 Durido 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 Raiva 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 Pescador 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 Microscópio Microscópio Detectares 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 Ouro 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 Homenagem Homenagem Nativo 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 Parque 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 Puerco 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 Vossola 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 Odium Ódion 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 Murangum 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 Verde 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 Meteor 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 Maio 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 Antepassado 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 passado tecnologia 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 Abelir 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 Bussola Bussola Ódio Ódio Morango Morango Verde Verde Metro Metro Maio Antepassado 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 Passado 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 Tecnologia Tecnologia Abelir 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 Rápido 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 Suco 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 Saltar 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 Sombrio 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 Cultura 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 Caneta 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 Metade 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 Ator 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 Interruptor 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 Despertar Rápido Rápido Suco Suco Saltar Saltar Sombrio Sombrio Cultura Cultura Caneta Caneta Metade Metade Ator Ator Interruptor Interruptor Despertar Despertar Selecionar 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 Calça 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 Tapele higiânico Tapele higiânico Tapele higiânico Tapele higiânico Comparecer 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 Telefone 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 Sexta-feira 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 Lirio 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 Elf 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 Futebol 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 Selecionar 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 Longo Longo Calça Calça Tapele higiânico Tapele higiânico Tapel Comparecer 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 Telefone Telefone Sexta-feira 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 Lírio Lírio Alvo Alvo Futebol Futebol Escalar 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 Escorregar 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 Botão 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 Incuir 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 Ferramenta 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 Todo 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 Estudioso 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 Teto 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 Circunstância 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 Poluir-se 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 Escalar Escalar Escorregar Escorregar Botão Botão Incluir Incluir Ferramenta 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 Todo Todo Estudioso Estudioso Teto Teto Circunstância Circunstância Poluir-se 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 Obstáculo 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 Casaco 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 Lixo 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 truque 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 portão 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 quinto 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 giz de cera giz de cera giz de cera giz de cera convenção 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 limão 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 pombo 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 obstáculo obstáculo casaco 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 lixo lixo truque 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 portão 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 quinto 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 giz de cera giz de cera giz de cera convenção 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 limão 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 pombo 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 jovem 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 importam 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 de volta de volta de volta de volta de volta terceiro 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 convite 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 solo 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 al controle al controle ao controle ao controle sobre 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 Transporte 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 Adoração 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 Jovem Jovem Importam Importam De volta De volta Terceiro Terceiro Convite Convite Solo Solo Ao controle Ao controle Sobre Sobre Transporte Transporte Adoração Adoração Joelho 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 Casamento 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 Sobrevivência 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 Anel 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 Espírito 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 Contato 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 Olhar 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 Influência 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 Bif 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 Banheiro 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 Joelho Casamento Casamento Sobrevivência Sobrevivência Anel Anel Espírito 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 Contato Contato Olhar Olhar Influência 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 Bif Bif Banheiro Banheiro Limite 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 Passatempo 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 Nubuloso 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 Conflito 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Modelo 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 Congelar 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Órgão 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 Liberdade 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 Limite 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 Passatempo 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 Nubuloso Nubuloso Conflito 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 Livro didático Livro didático modelo Modelo Congelar Congelar Escova dental Escova dental Órgão Órgão Liberdade Liberdade Suspiro 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 Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Olho 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Gravidade 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 Vinho 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 Colher 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 Dormir 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 Imaginação 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 Caverna 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 Suspiro 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 Com certeza Com certeza Olho Olho Muito pequeno Muito pequeno Gravidade Gravidade Vinho Colher 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 Dormir Dormir Imaginação Imaginação Caverna Caverna Desveneça 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 Fantasma 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Quarto 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 Agricultor 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 Estímulo 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 Ninho 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 Caminhar 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 Desgosto 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 Darf 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 Desveneça Desveneça Fantasma Fantasma Loja de departamento Loja de departamento Quarto Quarto Agricultor Agricultor Estímulo Estímulo Ninho 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 Caminhar 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 Desgosto 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 Darf 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 Corpo 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 Ler Liter Ler 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 Difícil 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 Empresa 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 Plástico 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 Arma 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Impor 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 Restejar 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 Máquina 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 Corpo 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 Ler 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 Difícil Difícil Empresa Empresa Plástico Plástico Arma Arma Ser bom para Ser bom para Impor Impor Restejar Restejar Máquina Máquina Quiloroso 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 Fotógrafo 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 Profissão 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 Globo 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 Son 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 Alongo 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 Livro 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 Pinhasco 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 Pão 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 Amarbo 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 Quiloroso Quiloroso Fotógrafo 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 Profissão Profissão Globo Globo Som 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 Ao longo Ao longo Ao longo Livro Livro Pinhasco 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 Pão 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 Amarbo 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 Inicial 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 Remédio 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 Laranja 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 Compartilhars 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 Compartilhar Bru 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 Precisar 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 Sensato 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 Biografia 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 Quente 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 Fantasia 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 Inicial Inicial Remédio Remédio Laranja Laranja Compartilhar Compartilhar Peru Precisa Precisa Sensato Sensato Biografia Quente Quente Fantasia Fantasia Consciência 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 Herditariedade 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 Universo 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 Sobrinho 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 Gerid 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 Finum 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 Cobertor 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 Porta 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 Pared 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 Pesar 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 Consciência Consciência Herditariedade Universo Universo Sobrinho Sobrinho Gerir Gerir Refinum Refinum Cobertor Cobertor Porta Pared Pared Pesar Pesar Luvã 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 Palha 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 Congelando 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 Pesco 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 Função 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 Curiosidade 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 Patriotismo 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 Resistente 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 Maconha 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 Luva Luva Palha Palha Congelando Congelando Prejuízo Prejuízo Função Função Troca Troca Curiosidade Patriotismo Patriotismo Resistente Resistente Maconha Maconha Importante 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 Seis 6 6 6 Ter 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 Sentar 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 Porcento 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 Sangue 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 Cadeira 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 Convenência Convenência Conveniência Conveniência Boné 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 Cebola 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 Importante Importante Seis Seis Ter Ter Sentar Sentar Porcento Porcento Sangue Cadeira 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 Conveniência Conveniência Boné Boné Cebola 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 Agosto 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 Céculo 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 Paixão 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 Lucro 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 Galinha 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 Questionário 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 Frase 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 Garganta 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 Espada 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 Bolo 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 Agosto Agosto Século Século Paixão Paixão Lucro 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 Galinha 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 Questionário Questionário Frase Alguém Frase Fase Limpya Cid Cid Fase Made Co-mage ціいました Meio Limpya 教 oths A Caio Experiência 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 Reino 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 A principal A principal A principal A principal Policial 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 Inferior 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 Galo 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 Criança 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 Machucar 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 Banheira 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 Masculino 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 Experiência Experiência Reino Reino A principal A principal Policial Policial Inferior Inferior Galo Galo Criança Criança Machucar Machucar Banheira Banheira Masculino Masculino Água 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 Jarda 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 Individual 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 Cibonete 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 História 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 Enredo 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 Costela 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 Pia 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 ein Pia Yes Pia Água. Água. Jarda. Jarda. Individual. Individual. Cibonete. Cibonete. História. História. Enredo. Enredo. Costela. Costela. Pia. Chaleira. Chaleira. Facto. Facto. Fortaleza. 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 Perigoso. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Lugar. Colocar. Piloto. 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 Poluição. 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 Impressão. 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 Casa de Fazenda Dinheiro Tênis de Mesa Fortaleza Perigoso Lugar Colocar Lugar Colocar Piloto Piloto Poluição Impressão Impressão Barato Barato Casa de Fazenda Casa de Fazenda Dinheiro Dinheiro Tênis de Mesa Tênis de Mesa Forte Forte Grau 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 Reposa 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 Transmissão 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 Passar 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 Cama 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 Museu 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 Primeiro 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 Carpintairo 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 Terrivel 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 Forte Forte Grau Grau Reposa Reposa Transmissão Passar 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 Cama Cama Museu 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 Primeiro 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 Carpinteiro 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 Terrivel 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 Missão 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 Lenço 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 Relíquia 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 Interesse 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 Tratado 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 Implorar 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 Tradicional 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 Terça 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 Farmacia 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 Ilfante Ilfante Missão Missão Lenço Lenço Relíquia Relíquia Interesse Interesse Tratado Implorar 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 Tradicional Tradicional Terça Terça Farmacia 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 Ilha 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 Ganso 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 Trancar 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 Rosa 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 Scenário 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 Corda Quadrado 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 Conforto 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 Relógio 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 Cafanhoto Cafanhoto Ilha 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 Ganso 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 Trancar 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 Rousa Rosa Rosem Rosem Cenário 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 Quadrado Conforto Conforto Relógio Relógio Ferver 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 Biblioteca 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 Sentir 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Bobbed POPT POPT TOQUE 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 TALENTO 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 JUSTA 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 surpreso 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 renascimento 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 ferver ferver biblioteca biblioteca sentir sentir desenho animado desenho animado pópto pópto toque talento talento justa justa surpreso surpreso renascimento renascimento acordado 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 asno 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 mesa limitar 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 ordem ordem honra 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 no grito no grito no grito no grito des 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 dominária 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 Rio Acordado Acordado Asno Asno Mesa Mesa Limitar Limitar Ordem Ordem Honra No grito No grito Des Des Dominária Dominária Rio Rio Laboratório 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 Revelares 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 Revelar Atriz 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 Horizonte 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 Vejo 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 Circa 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 Permanecer 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 Tendência 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Libra 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 Laboratório 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 Revelar Revelar Atriz Atriz Horizonte 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 Vejo 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 Cerca Cerca Que Mud no Cedidos Desnº 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 Claro Desnº Libra Cozinha 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 Exemplo 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 Destino 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 Sobreviver 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 Sede 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 Marinha 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 Fuxicha 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 É normal É normal. É normal. É normal. Nite céu. Nite céu. Nite céu. Nite céu. Escopo. 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 Cozinha. Cozinha. Exemplo. Exemplo. Destino. Destino. Sobreviver. Sobreviver. Sede. Sede. Marinha. Marinha. Fechecha. Fechecha. É normal. É normal. É normal. Netação. Netação. Escopo. Escopo. Temperatura. 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 Ocupado. 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 Resumo. 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 Governo. 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 Minhoca. 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 Cortina. 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 Rapidez. 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 Film. 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 Azul. 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 Propor. 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 Temperatura. Temperatura. Ocupado. Ocupado. Resumo. Resumo. Governo. Governo. Minhoca. Minhoca. Cortina. Minhoca. Cortina. Cortina. Rapidez. Rapidez. Filme. Filme. Azul. Azul. Propor. Propor. Formiga. 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 Importar 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 Respeito 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 Romancista 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 Aguarde 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 Médio 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 Pavaria 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 É sofrão É sofrão É sofrão É sofrão Golf 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 Cabelo 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 Formiga Formiga Importar Importar Respeito Respeito Romancista Aguarde Aguarde Médio Médio Padaria Padaria Acefrão Acefrão Golf Golf Cabelo Cabelo Alta 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 Ponc 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 Loco 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 Arte Arte Dor 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 Nutri Nutri Nutrição Nutrição Ensolarado 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 Deficiência 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 Sábado 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 Almirent 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 Alte Alte Punt Ponte Louco Louco Arte Arte Dor Dor Nutrição Nutrição Ensolarado Ensolarado Deficiência Deficiência Sábado Sábado Almirante Almirante Sair 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 Memória 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 Honestidade 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 Frio 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 Terra 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 Etual 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 Perigo Perigo Chaminé 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 Falar Pumar 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 Sair Sair Memória Memória Honestidade Honestidade Frio Frio Terra Terra Atual Atual Perigo Perigo Chaminé 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 Falar Falar Pumar Pumar Único 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 Criativo 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 Carne 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 Inventar Difícil 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 Pánico 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 Cenoura 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 Porto 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 Renalizar 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 Rejeitar 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 Único Único Criativo 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 Carne Carne Inventar Inventar Difícil 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 Pánico 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 Cenoura Cenoura Porto 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 Realizar 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 Rejeitar 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 Arrepender 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 Giro 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 Transportar 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 Mecanismo 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 Estrela 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 Foga 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 Coção 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 Romance 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 Joia 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 Veja 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 Roows Giro 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 Transportar Transportar Mecanismo Mecanismo Estrela Estrela Foga Foga Cossão Cossão Romance Romance Joia Joia Veja Veja Contagem 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 Salada 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 Família 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 Germe 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Kilograma 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 Desapontado 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 Descarte 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 Livraria 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 Significar 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 Contagem Contagem Salada Salada Família Família Germe Germe Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Colograma Colograma Desapontado Desapontado Descarte 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 Livraria Livraria Significar Significar Serpente 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 Rabo 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 Quarta-feira 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 Segundo 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 Escala 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 Processo 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 Beira 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 Sinto-os 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 Rude Lançamento 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 Serpente Serpente Rabo Rabo Quarta-feira Quarta-feira Segundo Segundo Escala Escala Processo Processo Beira Beira Simples Simples Rude Rude Lançamento Lançamento Tímido 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 Esquema 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 Pesugu 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 Residir 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Útil 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 Triste 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 Dentista 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 Prevalecer 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 Semente 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 Tímido Tímido Esquema Esquema Pesco Pesco Residir Residir A floresta A floresta Útil Útil Triste Triste Dentista Dentista Prevalecer Prevalecer Semente Semente Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Magia 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 Receber Receber, 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 receber. Modéstia, 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 modéstia. Resistência, 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 resistência. Metabol, metabol, metabol. Metabol. Cavalo. 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 Pardal. 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 Cuidado. 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 Quadro negro. Quadro negro. Magia. Magia. Receber. Receber. Modéstia. Modéstia. Resistência. Resistência. Metabol. Metabol. Cavalo. 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 Verdal. Verdal. Cuidado. Cuidado. Grande. Grande Registro 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 Prazer 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 Tio 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 Revolução 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 Casamento 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 Solgad 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 Gabinete 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 Paz 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 Otub Otubro 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 Oito 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 Registro 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 Prazer Prazer Tio Tio Revolução Revolução Casamento Casamento Soldado Babinete Babinete Paz Paz Outubro Outubro Oito Questão 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 Escriturário 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 Impulso, cheio, 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 prever, prever, prever. Mercúrio, 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 juvenil, 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 orar, 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 motivo, 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 sagrado, 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 questão, 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 escriturário, escriturário, impulso, 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 cheio, cheio, prever, prever, mercúrio, 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 juvenil, juvenil, orar, orar, motivo, 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 sagrado, sagrado, molhado, molhado, Molhado 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 Vizinho 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 Dirigir 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 Solta 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 Macaco 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 Isca 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 Curva 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 Rosa 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 Focão 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 Misturar 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 Molhado Molhado Vizinho Vizinho Dirigir Dirigir Solta Solta Macaco Macaco Isca Isca Curva Curva Rosa Rosa Falcão Falcão Misturar Misturar Humidade 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 Ganho 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 Aeroporto 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 Gelideira 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 Geladeira Nivelula 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 Teatro 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 Herói 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 Curão 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 Conta 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 Curar 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 Umidade 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 Ganho 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 Aeroporto 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 Geladeira Geladeira Nivelula Nivelula Teatro 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 Herói 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 Curão 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 Conta 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 Curar 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 Penela 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 Maio 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 Candidato 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 Sala de Estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Plantar 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 Presunção 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 Lavar 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 Sem 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 Primo 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 Pensar 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 Penela Penela Maio 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 Candidato Candidato Sala de estar Sala de estar Sala de estar Plantar 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 Presunção 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 Lavar Lavar Sem 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 Primo 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 Pensar 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 Músculo 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 Suéter 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 Piscina 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 Campeão 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 Ritmo 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 Inferno 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 Necessário Agarrar 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 Fraco 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 FAMOSO 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 MUSCULO MUSCULO SWEATER PISCINA CAMPEÃO CAMPEÃO RITMO RITMO INFERNO INFERNO NECESSÁRIO NECESSÁRIO AGARRAR FRACO FRACO FAMOSO FAMOSO PERA 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 PRESENTE 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 Sorvete 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 Triunfo 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 Honesto 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 Pediram-Postado 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 Pedir emprestado Nuivado 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 Semana 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 Calçada 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 Queixo 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 Pera Pera Presente 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 Sorvete 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 Triunfo 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 Honesto Honesto Pedir emprestado Pedir emprestado Nuivado 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 Semana Semana Calçada 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 transmitir transmitir complexo 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 COÇAR ARRANHÃO ALTO ALTO EXPLORADOR CAMELO 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 E FUTURO E FUTURO E FUTURO E FUTURO JOALHERIA 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 ESTALAR 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 DOIS DOIS TRANSMITIR 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 COMPLEXO COMPLEXO COÇAR ARRANHÃO ALTO COÇAR ARRANHÃO ALTO 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 EXPLORADOR EXPLORADOR CAMELO 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 FUTURO 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 JOALHERIA 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 ESTALAR ESTALAR OLHAR FIXAMENTE 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 ETERNO 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 Solitário 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 Mercado 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 Esticam 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 Morto 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 Águia 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 Crosta Toro 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 Armário 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 Olhar fixamente Olhar fixamente Eterno Eterno Solitário Solitário Mercado Mercado Esticam Esticam Morto Morto Águia Águia Crosta Crosta Toro Toro Armário Armário Cantar 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 Mês 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 Cura Pescaria 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 Monopólio Balão 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 Ombro 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 Nuvem 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 Berbeiro 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 Estilo 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 Cantar Mês Mês Cura Cura Pescaria Pescaria Monopólio Monopólio Balão Balão Ombro 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 Estilo Estômago 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 Comente 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 Harmonia 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 Aroma 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 Giz 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 Fundo 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 Antigo 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 Sozinho 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 Exercício 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 Pólo 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 Estômago Estômago Comente Comente Harmonia Harmonia Aroma Aroma Giz Giz Fundo Fundo Antigo Antigo Sozinho Sozinho Exercício Exercício Polo Pólo Boca 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 Ataque 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 Inverno 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 Camisa 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 Juiz 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 Po Po Pó. Pó. Pressa. 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 Empurrar. 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 Vaca. 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 Travanhador. 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 Boca. Boca. Ataque. Ataque. Inverno. Inverno. Camisa. Camisa. Juiz. Juiz. Pó. Pó. Pressa. Pressa. Empurrar. Empurrar. Vaca. Vaca. Travanhador. Travanhador. Ver. 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 Recuperar. 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 Casar. 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 Polgada. 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 Corvo. 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 Temporada. 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 Tradição. 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 Caderno. 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 Ângulo. 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 Grato. 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 Ver. Ver. Recuperar. Recuperar. Casar. Casar. Pulgada. Pulgada. Corvo. 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 Temporada. 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 Tradição. Tradição. Caderno. Caderno. Ângulo. Ângulo. Grato. 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 Grato.